Fala galerinha, que fala quem é seu Morgan, a gente tem mais um vídeo pra vocês, só que dessa vez é o jogo mais difícil do mundo, pra mim, porque esse jogo é tão difícil, gente, que eu morro toda hora, eu joguei um pouquinho, só um pouquinho mesmo, pra comprar umas armas aqui, não tô no level tão alto, tá bom, eu tô no level 6, esse é o meu personagem, tem alguns aqui, que ainda tem que comprar, eu tô com preguiça de comprar que tudo é feio, olha isso daqui, eu comprei o cartinho, tá pensando que essa é uma boa ideia, mas não era, é que é que comprar, e minha arma é essa faquinha, Faquinha dos beusos, também tem um machado, então, vou jogar linha, tão jogando offline, Tão entrando, e os caras, vão me matar, que eu sou noob, só tem um, essa faquinha, que quando o mato vai, ela faz, é ganhar mais uma vida, Viu gente, tanto que eu sou noob, só mais noob, que o noob do Bruno, noob, HB tipo a chinelo, Não dá pra jogar offline, Online, vamos jogar aqui offline, já desativei lá o negócio, no online, aqui tem 2 mod, Cortar na bike, eu tô com 3%, eu tô com 3%, eu quero o meu agora, vou colocar o meu celular para carregar o meu bom dia, estamos de volta aqui e vou dar vontade de ficar bom aqui fica só escondendo pra cá, morre morri com com balão e 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